Música E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon do CG Online Hoje aqui para me acompanhar eu tenho o senhor Alex Yu do canal Plus Power E aí Tio Sam, tudo beleza? Show de bala Hoje eu vou gravar aqui o primeiro gameplay dos nossos brothers lá do Padrim Do pessoal que está acompanhando o canal dando uma força no Whatsapp Dando uma força nos grupos secretos, dependendo ali do plano E a gente fez um plano da Luxury Ball onde o cara manda uma decklist para a gente Ou uma ideia e a gente vai tentar ajudar ele Hoje o deck é do Andres Zimmerman Se eu tiver falado o seu nome errado aí, espero que não, hein Andres Eu vi esse seu nome e estava famoso aí no jornal essa semana Passou algum Zimmerman aí, ó, bem famoso aí rodando Agora eu só não sei se foi coisa boa, viu? Eu acho que estava aí amigo do Temer, alguma coisa assim Mas vamos lá Aqui ele fez um negócio de Zoroark com Silvally Basicamente é uma ideia que é contra tudo Praticamente contra tudo menos Buzzhole, né? Porque aqui tanto o Baby Buzz quanto o Buzzhole GX vai dar um baita de trabalho para esse deck Mas ele faz a ideia do Silvally Que é aquele Pokémon que a Pokémon Company queria muito que desse certo Que a gente tivesse entendido ele Mas na maioria das vezes é a gente que é Pokémon Company que não entende a gente mesmo Então a gente tem aqui a habilidade para o básico não ecoar Ele tem um ataque que com 3 energias cada 120 Liga uma energia básica da pilha de descarte em um Pokémon do banco E o GX dele, porém por 3 energias ao contrário do Lichen Rock GX Faz a mesma coisa que o famoso GX aí já do Lichen Rock Que normalmente você faz ele para comprar um prêmio, dois prêmios, né? Você sabe que é um knockout garantido Então aqui a gente vai no mínimo esperar que também seja um knockout garantido Para a gente conseguir usar isso com duas energias A gente tem uma opção de contra-ataque do alcance Ô Andres, inclusive a gente fez algumas modificações na sua decklist Mas a gente pegou a sua ideia no geral Que eu acho que é essa que é a ideia do Luxury Ball, né? Ele deu algumas recomendações para a gente Falou que, bom, trocar, tipo, sabe? Uma faixa de escolha por memória de luta Dependendo muito do meta que você estiver jogando Se estiver com muito Buzzhole Cada um, a lista estava de um jeito muito propícia para o field dele E ele também usava a política de fraqueza Porque realmente é muito dose Ter o Silver ali com fraqueza E o Zoroark com fraqueza também, sabe? Tipo, se o cara montar qualquer bicho muito grande A gente tem uma pseudo paredinha aqui Com Rupa para tentar segurar Pokémon GX e Pokémon X Mas não é necessariamente algo, né? Que vai funcionar sempre Apesar da marca de resgate que a gente pode trazer de novo Mas é algo que o cara pode despistar de certa forma fácil Ele ia com Altar Lunar para tentar recuar de graça com as energias noturnas Porém, a gente achou que usar o ataque do Silvoli sempre de forma efetiva Vai ser um pouco mais tranquilo E para a gente conseguir isso é descartando qualquer carta Floresta de Veridio, coloca uma energia na mão Depois a gente poderia até descartar essa energia E assim depois conseguir usar o ataque do Silvoli Algumas opções aqui que nós temos desse deck Como ele utiliza a energia noturna Vale lembrar sempre que o Zoroark, além de troca e além das batidas desenfreadas Ele tem um GX Trakino Que você escolhe um ataque do Pokémon do oponente e usa como este ataque Você usou um GX, obviamente você também pode copiar um GX nessa situação Então, quando o cara tem aquele GX porradão De dano nocaute certeiro Pode ser que seja a nossa opção durante essa partida Aqui a gente trocou algumas coisas por um Grimer Entendeu? Um segundo Rupa dele A gente colocou um Grimer a mais e colocou um Ditto Então a gente manteve essa linha aí do formato de quem não é amigo de Jirashi Ter um Alola Monkey um pouco mais efetivo Nessa guerra aí de quem tem Jirashi ou quem tem Monkey de Alola A gente ao invés de ter apenas um Ditto Monkey de Alola A gente adicionou a linha do Grimer Para dar um pouco mais de consistência Ele também ia com o Elm e ia com o Fan Club A gente acabou preferindo trocar pela linha básica do Zoroark Atualmente, que é com 4 bolas de ninho E aumentar as comunicações Pokémon aqui Para a gente ter esse setup de turno 1 saudável Duas Lulus um pouco a mais aí Talvez do que a média Porque a gente tem que dar alvo nas memórias Nos itens, né? Para tentar achar as fraquezas Que são Memória de Água Para a gente tentar pegar aí Blascephalos no geral Qualquer outra coisa do tipo Memória do Fogo é mais para a gente não sofrer muito Contra o deck do Venossaur Que normalmente não é uma partida muito legal Mas aqui pode ser que ajude bastante Fechar um hit contra o Venossaur É algo totalmente surreal Então, tá aí para ajudar contra isso E a memória de luta pode ser para Mirror Pode ser para decks elétricos Pode ser para tudo Então, também, talvez seja até A mais usável aqui Para nós nesse momento As energias são 4-4 4 noturnas, 4 doubles O que ele pretende fazer na estratégia dele é Além do Zoroark Que sempre faz aquele loop de acerola e tudo mais Seria fazer um loop com Silvally Que assim você bate com o Silvally E energiza o outro Silvally Coloca energia no Silvally E aí, pelo texto do ataque do Silvally É possível fazer esse loop Com o Zoroark Basta a Double, né? Você volta o Zoroark Coloca a Double no novo Zoroark Ou no Zoroark Faz o Zoroark de novo E continuaria jogando Aqui você continua fazendo loop com o Silvally A graça de fazer com o Silvally Ao invés de fazer com o Zoroark É que o Zoroark você tem certeza Que ele vai causar 120 de dano O Silvally, dependendo da partida Não, o Silvally pode ser que ele bata na fraqueza ali Do oponente com a sua memória Então, a graça de fazer esse loop aí é isso Então, independente do que a gente vai caminhando Com os apoiadores A gente tem Pau Pad Pra voltar esses apoiadores E tentar fazer isso aí De uma forma Repetitiva Aquele apoiador que a gente mais usou na partida Tentar reutilizá-lo Mas é mais uma segurança, né? Não é uma certeza não com o Pau Pad Mas, ó Faltou alguma coisa? Esqueci de algo Que é prozear algo, Alex? Não falei das leles, né? Também, tudo mais Duas leles aí Pra dar uma certa consistência Em achar aquele supporter-chave No turno-chave É, o deck é bem interessante Ainda mais porque Com as memórias Que você falou Você consegue Você pode causar nocaute E um ataque Tipo Nos principais baralhos E aí Com esse loop de acerola Você Vai garantir Tipo Uns dois, três nocautes De uma vez E depois O próprio justiço do single ali também Deve ser o suficiente Pra levar Mais um Um prêmio E um ou dois prêmios E finalizar a partida Lembrando que esse quadro é interessante Porque assim Às vezes a gente não tem tempo A gente não tem uma certa cabeça Pra pensar em algo Mas vocês já estão pensando em algo Vocês já tem uma ideia Então Sabe Envia o decklist Ou envia somente a ideia E aí a gente pega em troca disso Tá aqui gravando esse vídeo Tá fazendo isso aqui Vou estar sempre trazendo pro canal Nesse quadro aí Do pessoal que ajuda Lá na Luxury Ball Se você quiser fazer parte Do padrinho desse canal O link vai estar na descrição É o que me ajuda Sinceramente A manter esse canal De portas abertas Então Se você quiser Tá ajudando aí Show de bola Cadê o nosso Luxury Ball O interessante também É que Ele mandou a ideia E a ideia era muito boa Aí a gente só dá Uma pequena lapidada Pra tentar Tipo Usufruir cada vez mais Da estratégia principal Uhum Ó a gente vai pegar um Douglas Eu imagino que deve ser O padrão aí Do Like and Rock Do Zoro Like Provavelmente é brasileiro aí Brother Nossa Vamos lá Vamos jogar primeiro Porque não custa nada Sim Começar sempre é bom É um problema Que eu não sei Se ia realmente ter Por exemplo Tem duas faixas de escolha No deck Ela precisa vir na mão inicial É umas loucuras Muito Ai Dá raiva É um jogo Com um deck Com 12 energias Você vem na mão inicial Com 5 energias Não faz muito sentido Mas tudo bem Bom Vamos lá Provavelmente é um Zoroark Também ali do outro lado Beleza Ele começou com o Sneasel E a gente topdeco o Zoroark Muito bom Pode fazer polinha Essa bola vai pra Dito Vai pra o que Pode ser Ou Dito Ou Tipo Nulo Mas acho que eu colocaria O tipo Nulo já Então bora lá E ligar uma energia nele Noturna? Noturna É eu ia falar Pra ligar uma ou outra Que é um pouco mais difícil Mas a É basicamente a mesma Não tem muito o que fazer E aí O que a gente faz aqui Troca esse Zoroark Guarda o Zoroark Não Acho que pode guardar Se quiser colocar esse segundo Tipo Nulo aí Pode colocar também E Só passa Não precisa de Dito Nessa partida Teoricamente Não precisa Não precisa Beleza Até porque necessariamente Nem precisamos de Silvoli Se o cara Não fizer nada Zoroark na frente Double Knockout Lilia Compra mais Sim É que o ataque do Sleason lá O primeiro ataque Ele quebra energia Se for o segundo Então por isso que tipo Era Noturna melhor Bom É um Zoroark Mas ele quebra só especial? Como é que é? Ele quebra Se ele for o segundo Ele quebra uma energia do cara Qualquer energia Ele só passou Tá Então você pode Pode fazer troca É troca não Você vai fazer evoluir o Zoroa Comunicação Volta a roupa Pega mais um Um Zoroark Uhum E faz o Se quiser ligar Liga essa Choice na frente Double Lilian Olha aí Girando fácil Girando fácil Se ele não tivesse Se ele não tivesse Quebrado energia Nossa Ele já tava muito Tranquilo nesse jogo Pode fazer troca Jogando memória Não Não Deixa eu ver Se compensa Colocar o Silva ali Faz troca primeiro Troca do Zoroark Joga memória De água Certo Nessa partida É meio Inútil Não Vejo muito Promissor Aí É Você pode fazer Uma Outra Troca Descarta o que Deixa eu ver Pode descartar A bola de ninho Já bem Já bem fraca Nesse momento Ok Bem Agora É que o ataque Do Sneasel Bate por habilidade Mas se você Colocar a terceira Habilidade Ele pode Nocautear você Não faz todo sentido Não colocar Tá certo Então coloca o Zorua No banco Porque a gente Pode dar uma cerola No próximo turno E só dar o batida É pra nocaute Faz o básico Tem hora que é O arroz com feijão mesmo O cara tem Três pokémons Que dão um prêmio Se você comprar um prêmio Nesse turno Você fez o máximo Que você podia fazer Exato Agora Posicionamento Estratégico E teria várias Coisas aqui Que poderia ter mudado Podia ter passado O turno Com o Dito Podia não sei o que Mas A questão de resultado O resultado Era esse É Sabe uma carta Que eu tô vendo Agora que seria Muito legal Nesse baralho Tio Sam É uma Multi switch É interessante mesmo Porque como se o Vale Recupere energia E faz todas essas coisas Nossa Ele deu um ventilador Pra nada Eu teria descartado Esse ventilador Parece que ele tá Meio travadinho Ali Fazendo vários Revival Black Rock É Aquele menino Ele ganhou um jogo Sozinho Tem esse problema Bom A gente pode fazer Hum A gente pode trocar Esse ventilador Que ele é inútil A gente quer um Gusma Agora Faz uma troca Você pode mandar Essa roupa A gente tem dele Ele né Mas aí É Mas faz a troca Na roupa É que eu não queria Eu ter que usar Lele Por causa Daquele esquema Da habilidade Uhum Mas ele ainda Não fecha dano Né Não Não fecha Então Então Pseudo safe É Pseudo safe É bem A A definição mesmo Então você pode fazer Tipo Silvali Lele Nocautear O eval dele Mas aí Você Ou você pode Não, não, não Faz só Lele Paga a energia Do Zorua A play Que eu pensei É recuo o Zorua Depois do Gusma E mata o Rekker Só isso Humilde Entendeu Então Mas ele mantém O risco É iminente Porém Ele não pôs energia Então Eu colocaria A energia noturna No tipo nulo Certo Porque Você quer Você vai dar Lele Pode baixar Baixa Senão A gente vai Tomar um slow play Aqui E vai passar o turno Gusma Né Ok Liga a energia noturna No tipo No Silvali No tipo nulo Ele é 2 de recuo Então É por isso Que você tem que evoluir Pode ligar Ah Entendi Aí você evolui ele Isso Dá Gusma Pode É Eu levaria o 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 Ok Coloca um básico Um básico Porque aí você recuou de graça Sim Nós temos Oroarch Aí poderia É É que é o seguinte Tipo Se você encaixar Esse Silvali Você ganha a partida Aham Só que como que a gente vai encaixar Esse Silvali Você quer encaixar o Silvali Lutador aqui no momento Né Então Tá É mais porque Igual a gente explicou ali O deck inteiro apanha pra lutador Né velho Deixar o cara fazer o bicho ali Ó Ele leva 2 Sem o GX Entendeu Aí o meu medo maior Tava sendo com outro bichinho ali É Não Com o Rock Ruff É Não Mas tudo bem Foi limpar o Yavail Limpou o Yavail Era outra ameaça também Aí o Rock Ruff Vai ter Isso aqui agora No próximo turno Dá pra fazer uma jogada bem legal Que você consegue fazer Ó Não Dá pra fazer tudo né Putz Ainda mais que ele vai bater Sim Agora você vai fazer Floresta Eu acho que dá pra cavar A memória de luta Saudavelmente Tenta fazer isso Faz todas as trocas aí É Baixa o Estádio Não Floresta não Começa com uma troca Do ativo É que eu acho que Se por exemplo Estádio já é uma Limpagem ali né Do dead Então vai Então pode fazer Eu só não queria colocar o estádio Porque Vai Ativa ele Você quer descartar o que? O estádio? Comunicação Pega energia noturna E vê se a memória de luta Tá aí Tá aqui Beleza Pega a noturnazinha Aí você vai fazer Uma troca E pode descartar O Zorua Faz outra troca aí Descarta o Mucky Se não vier agora Beleza Você vai fazer o que agora? Então você vai fazer Ele conseguiu Mas pode continuar o raciocínio É que a gente vai fazer o seguinte A gente vai fazer Lulu Lulu colocar no topo do baralho A carta que a gente precisava Que era a memória de luta E mais uma carta Como a gente achou a double Era possível né A gente achou duas doubles Não Mas mesmo que sem a double Porque a gente fazia a double E memória de luta Na Lulu Entendi Aí jogava pra pedir descarte E recuava Colocava o Silvalle na frente Com a memória de luta Batia Evoluiu um Silvalle de trás Com aqueles monte de Pokémon que tinha Colocava um outro Zoroark na mesa Batia com o ataque do Silvalle Na fraqueza 240 Ligava uma energia No Silvalle GX de trás E aí no próximo turno Com a double Que a gente tinha na mão A gente tinha um ataque em GX Que ia dar 200 de dano Que era o Sustank pra fechar a partida Se ele subisse com o X Exato Aí foi bem completinho Tá vendo Cara esse Pokémon Esse Pokémon eu acho que às vezes eu É uma das coisas que eu me sinto burro Sabe Igual o cara que fechou o formato Lá na época com Com Era Quadro a Buffet Era isso Como é que foi Qual Eu acho que foi depois do Mundial Antes do Mundial Alguma coisa assim Antes de sair a coleção O cara tipo Ganhou todas as partidas do torneio Com o deck ele falou Cara eu quebrei o meta O melhor deck de formato é esse Eu lembro Eu acho que foi um Quadro a Buffet Não foi? Que usava o a Buffet Break Era esse? Isso Eu acho que foi isso Cara Eu acho que tem hora Que a galera da Cratchers Deve falar assim Meu Com todo respeito Esse cara é burro demais A gente deu todos os sinais Que Silvalle É a play E os caras não aprendem Cara eu achei muito legal Essa ideia do baralho de Silvalle Sério Eu fico imaginando Assim o dia a dia E aí Sabe A galera criando um tweet Assim Os caras já aprenderam A jogar com o Silvalle GX? Não Aí no outro dia Tweetam de novo E já era né Porque tipo Os caras aprenderam A jogar com o Silvalle? Não Quer fazer um Zorua? É cara Zorua? Tá pode ser É que eu Eu acho que Ou a gente joga Ou a gente assiste É que A gente Ter o Zoroarx É mais tranquilo Tá Então pega aí Você queria já Pôr energia né É Isso que eu queria Mas liga aí Essa energia No Tá liga essa energia Em alguém Não sei Porque você vai Você vai fazer o que? Você vai dar Vai liga a energia No Zorua Ativo? Do banco E dá A Cintia agora É que eu faria No Lulu No Lulu Foi mal Foi mal Já rolou já Inclusive E foi bem ruim Então foi péssimo É que eu É que eu Como o Silvalle A gente tinha dois Oroarx né cara Na mão Foi mal Foi totalmente horrível Mas tinha que ter feito É Como fez dois Oroarx Era a play mesmo Totalmente É Como fez dois Oroarx Se fizesse o Silvalle Se não fosse fazer Ele fosse fazer o Silvalle Aí eu Se tivesse pegado Nossa e a gente Tava lindo cara Olha só Depois dessa Cintia Se tivesse Se fosse um tipo Um tipo nulo ali Com energia Já era Nem tava ruim Nem a mão Sabe Não Muito triste É porque Como ele ataca Com três né Não tem Muita essa opção Ele precisa Ser a primeira energia Meio que obrigatória No No Silvalle No começo do jogo No tipo nulo No caso Bom São dois decks Que Não vamos tomar Um marchando Não vamos tomar Nada Tô muito triste Ví com o Silvalle Acho que se a gente Não topdecar nada A gente vai topdecar Agora no Oroarx É mesmo? Aham Ah então O deck é assim Não sabia Me perdoe aí gente Nossa a gente Nossa A gente A gente foi burro Também né Tio Sam Não era nem pra ter pegado O Zorua A gente foi ter pegado O Dito né Sim A gente foi muito burro Mas beleza Faz parte Liga a energia aí Num bicho No Zorua E dá um Flix Dá um Hit Chamar esse menino aqui né Pode ser Liga a Double No de trás Já tá Estouro É Jogamos 10 Isso daqui galera Jogar o que sabe Jogar o que sabe É ué Tá dando 10zão Bora 10zão Mas era o Mas na outra Se eu não quis dar o Dito Eu já fiquei chateado Assim Eu falei Pô mas o Dito O Dito na minha cabeça É muito a primeira play É que o Dito Ele é a primeira play A maior parte das vezes Só que quando você já vai fazer o bicho Que é pra evoluir E você vai ligar a energia É melhor você colocar Ele primeiro na mesa Sacou? Mas num possível cenário Onde não vai ter ataque Num possível cenário Onde não vai ter ataque Porque você sabe que não vai ter ataque Os 40 de vida do Dito Não faz diferença Por que não Dito? É porque é o seguinte Você vai Você quer transformar Tipo Você já Ali naquele Naquele momento Era o seguinte A gente tinha O tipo nulo A gente já ia ligar a energia No tipo duro E já queria transformar ele Em um Silvali Certo? Tá mas vamos lá Alex A gente vai dar uma Cintia né Depois de ter dado 3 cartas A chance de dar merda é grande Entendeu? Não era Não era tranquilo assim Sabe? Não Eu entendi O que você tá falando Mas é que a gente tinha Muitas outras opções Esse que era o Tchan Eu vou só bater e passar Tá É que acontece o seguinte Tio Sam Você pode guardar o Dito Pra colocar na mesa Naquele mesmo turno Ou um pouco depois E ter tipo Muitas opções Aí ó Não devia ter batido Vai vir um cara Vai Vai falar Aí Ativou a cerola do cara Esses 10 de dano Não adianta nada Não A gente que Já fez a O rolê ruim no começo Eu assumo a minha parcela de pouco Não Mas aqui tá tudo Essa aqui Eu acho que Agora já foi Só estou esperando Um milagre aqui Se tiver um milagre Quem sabe Mas o milagre Não pode demorar Vocês estão brincando aí Se esse cara faz Se esse cara faz É que ele não vai fazer Um Lichen Rock Mas se ele faz Um Lichen Rock Mas até Até com o Lichen Rock Não dá Porque a gente Só tem no turno Não É porque a gente Pode topdecar um Rupa Tá ligado Tipo O jogo é muito feio Mas a gente topdeca um Rupa Só põe energia Passa E fica tipo Que sabe A partida vira idiota Mas ela vira uma partida Sei lá Uma bola de ninho Sabe Mas não pegamos nada Então é isso aí GG Acabou Valeu Foi a jogada assim Cara É porque eu sou sempre O cara dos milagres Entendeu Eu não desisto Porque eu fico assim Vamos lá Qual carta que eu poderia Ganhar um turno Qual carta que Mas nunca isso gera Uma vitória Sabe Muito difícil mesmo Mas ele tinha que ter feito Os Lichen Rock Ali pra garantir É Hoje em dia O menino mata a gente O Rock Ruff Mata a Rupa Mata O Riolo não mata não Mas o menino Mata mais fácil O Riolo mata também De 10 em 10 Mas mata Ah não Mas só tem um Muito forte Caramba Mas tá campeão De Mulligan Não sei Não sei Não é Já fiz as contas Não é culpa do deck Quantos básicos tem? Tem bastante É Não tem condição Não Aí Essa é uma mão legal Gostei dessa mão Curti Vai ter energia Na mão ali Vai Vai E vai dar uma coisa Um Viridian Bem grande Ah Pegando Spread Spread Teoricamente É Era o meu primeiro Descartes aqui né Acerola Aí eu já não sei Não Mas às vezes é bom Que ativa o Palpede Ali também Sei lá É mais que a gente Viu que é Spread Assim né De cara É Já começou Explosição O meu descarte É o meu descarte Era a cerola Ou o top deck Sabe No Viridian É Agora é Qualquer coisa A gente nem Nem precisa A gente pode baixar Só o Viridian Liga Double E o descarte Ele não vai quebrar Já quebrou Mas foi bom Ele ter baixado Essa Vila Poe Precoce É Exato É que aí Aí que tá Não 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 baixar O Floresta Pra usar Eu acho Tenso Caramba Ele quer bater Um milhão em mim Pra que A pessoa quer rodar Eu vou matar ele Deixa eu só falar Como que Você pode pegar o Dito Já no começo Que eu sei que você quer Pegar o Dito Eu não Que isso É a sua felicidade É o Dito Mas o Eu acho que o negócio Vai ser bem Tranquilo Eu quero saber O que esse cara Tá fazendo Ele fez tudo Pra pegar uma Lilia Ele deu um Nogueira No turno 1 Tem coisas Que eu não entendo Sabe Confesso Olha aí A Vida é muito fácil Sério Não tem condição Fácil Bola de Ninho Ó Deixa eu só fazer um alerta Você pode pegar o Dito E ele morrer Aí você que escolhe Não Essa não é O Dito Contra Coco Não é Tem eletropoder É muito fácil Ah então pega o Zorua Apesar dele já ter usado O Nogueira Mas eletropoder Tá tendo Nesses decks Baixa a floresta Eu dava floresta Descarta a energia Pra pegar outra energia É isso? É isso mesmo Certíssimo E a gente vai fazer o Nogueira É tá não Tem 6 energias só Viu no deck Não tá suavão Pode ligar aí E dar a Lilia E no próximo turno A gente já começa Com tudo Dão aí O que precisar Fazer Pode fazer Vai lá Finaliza A gente tem nada No meu coração É como se fosse nada A gente só precisa De um Silvallin Então Mas e aí A gente tem 3 cartas só No próximo turno Ele tá comprando 3 cartas Ah pode dar floresta Também né Pra sei lá O Muck faz nada Nessa partida Faz demais né Onde tem Girash Tem Muck É Mas eu acho que eu faria Eu descartaria Não Muck Eu descartaria Memória d'água né Sim Claro Primeiramente sim É porque eu acho que Antes de dar a troca Eu faria 2 descartes É isso que eu já tô pensando Mesmo não precisando De energia na mão Eu filtraria Não é assim Que a grande diferença Dos grandes players Pra galera que fala Que perdeu na sorte Porque diminuiu A chance de 93,9% Pra 93,7% Mas é a grande diferença mesmo Então Então A gente tinha que Agora Ferrou né Agora já anularam Ali minha resposta Porque quebraram o estádio Todos ficam tristes Nessa situação Mas o Pokémon do CG Da depressão Isso aqui Nesse momento O mal bom é que Se esse Girash Ficar preso na frente Você já liga a Dumbled E bate com o bate-cabeça Tipo nulo Matador É Baque de cabeça E tá preso Viu Queria falar não Mas tá preso Tá preso Tu tá preso Tu tá preso Eu acho que tá preso Cara não fez um Upsolzinho ali Preferiu É que o Upsol é útil né Fazia tempo que o Upsol Fazia tempo que o Upsol Não jogava né O último Upsol que jogou Foi aquele que deu um porradão Lá na Plasma Ou era o que entrava E movia 3 de dano Eu não lembro a ordem dele De lançamento Não Acho que foi a Plasma né O que dava porradão No Darkrai O que dava porradão Nossa É o ataque 20 vezes o número de Pokémon No campo do cara No banco do cara Alguma coisa assim É Nossa Fazia mesmo tempo Que o Upsol não jogava Nossa O cara tem Acerola Antiacerola Antiacerola Mas tá certo ele né É ruim Faz uma troca Nessa memória d'água A gente tem nada Mas a gente Nossa A gente tem nada Ele também A gente tem nada Mas a gente Deixa eu ver aqui O que que tá pra fazer Ah você pode ligar Double ali no Você pode ligar Double Ah não Nocauteia com coisa Eu não sei Calma Deixa eu contar Se fizer a Lely Se fizer a Lely Nocauteia Eu tô vendo só Se vale a pena Ou não fazer a Lely Você nocautearia o Mr. Mime? Nocauteia Com 80 É Eu acho que eu faria Tipo Double Lely pra Lulu Sei lá Tipo Sabe Pra você A mão tá muito ruim Entendeu? Seria uma Se a sua preocupação Maior é essa Sim Se não Você só Bate no Giracho Vai liga Double no tipo nulo Double no tipo nulo No tipo nulo mesmo É no tipo nulo Hum Pode fazer a A A Nem precisa fazer a tapu agora Você pode só dar o Baque de cabeça Baque de cabeça Que golpe Louco Olha aí Acerola É isso que a gente quer É isso que o Brasil precisa Show de bola Pokémon básico Não tá tendo não Agora Alex Eu vou ser bem sincero Eu acho que a play do Mr. Mime Eu tinha feito Eu teria feito essa play aí Mas depois que você fez a play do Mr. Mime Eu acho que eu teria trocado pela play do Mr. Mime E aí agora que a gente não fez a play do Mr. Mime Eu tô muito triste Porque eu tô achando que a gente não tem Double Sabe Porque a Double no Zoroark Ela voltava na Acerola Não É que eu pensei em fazer o seguinte Você tá vendo os leques de opção nosso Limitou um pouquinho É que eu pensei no próximo turno A gente faz tapu Pega Lulu Coloca um tipo nulo E uma bola ninho Descarta Compra o tipo nulo E a bola ninho E vai fazer o O Muck No Você tá vendo que ele tá matando o tipo nulo, né? Se ele achar um eletropoder Caramba, é verdade Se ele achar um eletropoder Ele matou nós aí Nessa brincadeira aí Nossa Foi mal, Tio Sam Eu não vi essa jogada Desculpa Mogueira Caramba Show demais, velho Eu acho bom demais Que os caras fazem Essas jogadas Nossa, mano Eu nunca vi ninguém usar esse ataque contra mim Nossa, a galera usa comigo Usa demais Tá, então manda aí o Zoroark Não tem Double no deck? Tem, não tem? Tem Claro que tem Nossa Agora vai ter que fazer essa Tapou Faz habilidade aí Lulu, né? Lulu Nossa, eu nunca Nem vi essa jogada Foi mal, Tio Não, mas foi bom Mas o Pokémon do CG é isso aí, né, velho? A gente ganha Ou a gente aprende Tem que ser assim Ninguém Tá aqui Pra ficar ganhando Sempre, não Pega a bola de ninho E a Double Hum É Pode ser assim mesmo Vai fazer troca Descarta a Lilian A Lilian Tá difícil ali mesmo Bola de ninho Pode pegar E o Ditão Não Eu acho que eu pegaria o Grimer Tem uma Lola aqui na mão, hein? Tá, você quer pegar o Dito? Pega o Dito Pega o Dito Não, você quer pegar o Lola Grimer Eu acho o True também Eu acho fera Não, se você quer certeza Eu só queria Que você não quisesse Fazer o Menino ali, ó Mas já que você quer ir Pra jogada True Eu gosto também Ó, morreu um Zoro Ou não morreu? Não, não morreu, né? Beleza E daí, ô, batida Cara, não conseguimos, né, velho? Falta 10 Tá Ah, é isso aí Faz parte Mano, foi muito engraçado, velho Mas ele apostou muito Ô, Alex Não sei se é uma play boa pra ele Sabe isso aí que ele fez É, eu também não sei se é uma play boa pra ele É porque, assim A gente tinha também, né Os recursos, assim Pra dar uma semi-contornada Pra diminuir os danos Mas é Não é tão saudável, sabe Essa play dele É, então É que agora a gente consegue fazer o Muk Tá ligado? Tipo Salvar a Cerola E Nocautear com o Tapu Se quiser Sim E Ou até esperar mais Que ele não vai bater nada Esperar mais, é Eu acho que pode esperar mais Sem dúvida O grande, porém É que se ele não fizesse nada Que é o que eu acho Que ele não vai fazer esse turno Aí Teodito seria grande Que a gente ia pra dois Oroarques É Porque não faria sentido A gente A gente ir pro Alamaki Agora Não Mas ó Tomamos um Gusminha Vamos ver Ok Acho que não mata Só prendeu a gente Tudo bem Então a gente vai fechar um Nocaute ali Quem você quer fechar o Nocaute Com esse Gusma? Tá A gente vai Vamos fazer uma troca primeiro Acho que pode mandar um Oroarque embora Caramba Não vem Pokémon É É Incrível Não vem A gente vai nocautear o Tapu Koko Que é o único bicho que dá pra nocautear Não é não É Não tem Pokémon Não Dá pra nocautear o Giraxi Dá pra nocautear o Mr. Mime São opções É Esse a gente vai fazer Man aqui Partiu então? Partiu Pode nocautear o Tapu Koko E falou Agora tem outro Porém Nós estamos vencendo a partida de novo Se ele repete a Play dele Alex Aí é muito louco Se ele sobe com uma Counter Energy Mas mata esse Oroarque É embaçado Qual a opção que a gente tem? Se o cara tiver tudo Meu amigo Não Mas é porque Aí é um pouco mais embaçado Aí dói muito mais Do que a primeira Não Concordo Primeiro nem doeu É porque ele já prendeu A gente já viu acontecendo a partida Muito fácil De ver acontecer de novo Agora a gente tem que ter na mão Porque pô Cavar isso aí Não vai ser fácil É Tomamos o Nogueirão Nossa Nossa Ai Meu chuvincolor Tá Sem Counter Sem Counter Vamos mandar o Sorrisinho Vai Vamos mandar o Sorrisinho já Guarda de Fuga E aí Quem que vai Pra Degola aí A Lely morre Quase Cara É Mas eu acho que a Lely A Lely se não morrer É muito bom É Se a Lely não morrer Tipo Supercapitalizei o game Porque ele não mata Porque se ele matasse Ele te Mandar um coração Que ele me deu uma opção boa Tô muito feliz Com a opção dele A gente não comprou nada Também Uma energia Um estádio Alguma coisa Que agonia Faz essa troca aí Nessa faixa Da escolha Ultra Ball Quem não acreditou Aí ó Agora a gente já pode dar Faz Ultra Ball então Não Calma aí Não é Ultra Ball vai rolar Mas você quer fazer Ultra Ball no que? Ah Só tira essa faixa da escolha Acho que é inútil Essas memórias São inúteis 100% Se quiser jogar as duas Fora Zorua Zorua Tá Vamos lá Você pode trazer mais uma maca Com a maca de resgate O menino Você faz a cerola Você não faz mais o outro Mas é isso aí mesmo Eu acho Só pra bater e levar Mas aí a gente fica de novo Refém daquele counter game Mas é uma situação muito melhor Com a Lulu na mão Eu acho que a gente Nocautearia o Tapu O Tapu agora Não vale a pena? O Tapu O Tapu O Tapu O Tapu O Tapu A gente consegue? Consegue Só baixar o Faz Gusma Maca aí E você não quer trazer nada, né? Então sem a cerola Esse turno É, não tinha a cerola E só dar nocaute É, porque a gente tem a cerola A gente optou pelo busco Já foi É, agora é torcer pra não ter um Ele não fizer uma faixa ali Um rolê Mas é, tá bom Tá tudo tranquilo Agora ele não nocauteia ali Aí ele poderia fazer o Ele poderia fazer O ataque de mover dano Certo? Certo E aí o mover dano Vai curar dano pra gente Melhor do que ele causar dano Que vai manter o dano Sacou? E ele tá muito preocupado com o monkey aqui Aparentemente Que não vai mudar nada na vida dele Acabou de ganhar o turno, parece Parece mesmo Tudo indica Aí eu não faço nada Nessa situação aqui, entendeu? Eu faço troca É, a cerola E pronto Isso Troca isso Memória Memória embora Faz outra troca aí Mas faz outra bola primeiro Faz outra bola primeiro Acho que é melhor, né? Você que sabe Você quer trazer o silva ali Pra ficar tomando dano? Faz troca primeiro Faz troca Pra trocar Pode trocar a Lilian A gente vai dar a cerola Sim Tá A cerola Agora escolhe o alvo aí Deixa eu ver que Como assim o alvo? Tem que ser no solo arco ativo, não? Ah, pode ser É que O melhor Era melhor tirar a tapu Porque a tapu tem muito dano, sabe? E ela morre no próximo turno Com o ataque do Lele ali Do coisa Mas pode ser só isso Coloca o Eu teria Pra não distanciar tanto Sei lá Às vezes até deixa ele matar esse tapu É, então Pode ser Eu acho que ele não vai ter problema mesmo Não E dá o batida Tem Ah, não Rolou outra troca não, né? Rola, rola, rola Rola, rola sim Ah, não, não rola Rola não Rola não Rola não Muito triste É muito triste que o cara não tem um Pokémon GX, né, velho? Pra gente fazer uma jogada muito louca e ganhar É Muito triste que a gente também ficou mil anos travados, né? E também eu fiz aquela Que ele ia rolar que quase custou o game Tá suave Será que ele vai bater com o Double? Eu acho que ele não vai bater com o Double não Já foram muitas energias aqui Eu acho que ele vai de látice e nocautear atrás ali Pode ser É uma play suave Aí Aí eu vou abrir muitos Oroarques, né? Aí eu vou fazer os Oroarques demais Eu acho que você faz essa play e ele perde Também Mas ele tem que fazer essa play Ele não tem opção É, eu na verdade, cara Eu acho que eu bateria 20 em área mesmo, viu? Porque mata do mesmo jeito Também Eu bateria com o Coco com a faixa de escolha, né? Coco com a faixa de escolha e 20 em área Sim Porque, pô, ele põe 150 de dano na mesa Põe 170 de dano na mesa esse turno É o dano, sabe, pra ele Porque aí a gente faz um Zorua Por exemplo, se a gente comete o erro de fazer um Zorua no próximo turno Que era a play que eu queria fazer, inclusive Olha, ele vai prender a gente com o Munk, provavelmente Show de bola, é essa aí mesmo Melhor play Aí ele jogou errado Aí eu sou muito contra Eu também É que eu pensava em voltar a Tapu Porque, tipo, ele ia perder muito dano E se ele quisesse nocautear o Zoroark Ele ia precisar de muita coisa pra nocautear Ele não ia conseguir Aí no próximo turno dá pra gente dar a Serola e voltar ele de novo E ele não teria a opção de ter comprado prêmio Ó, o Munk tá quase não sendo mais um problema pra ele A gente só tem três prêmios É só a gente fazer troca É, faz troca Descarta essa outra bola aí Tá, evoluiu o Zoroark Faz troca e descarta a Lilian Beleza, a gente tem Que nocautear A gente pode fazer É, evoluiu A gente tem que nocautear a Lilian Não, ele não precisa nocautear a Lilian Precisa? Por quê? Se a gente faz a Serola e volta pra mão Ele não tem dano pra ganhar a partida Pra dificultar Não, é que se a gente faz a Serola Ele não tem dano pra ganhar a partida Tá, mas quem você matar aqui Ele vai levar o Lulamanque Qual que é a sua preocupação, então? Não, eu vou fazer a Serola E tirar o Lulamanque da frente Ok Certo Agora a gente coloca o Zoroark Uhum Coloca o Grimer Que tem bastante vida Pode dar palpete já Nas duas a Serola? Pode dar Nessa hora aí É a hora da roleta Ah, tá Mas tudo bem Isso aí ia mudar Mas eu acho que Quando eu bando duas a Serola O cara dá a roleta O cara fica chateado Coloca o seu Vale na mesa Sérião? Sérião Porque aumenta a vida Não faz diferença Se não quiser colocar Também não precisa É só pra filtrar o máximo Pra você não tomar um juiz Certo, põe o Zorua? Isso, o Zorua Faz outra bola aí Descarta o Dito e o Zorua Isso Pega o seu Vale Se tiver no baralho Coloca aí na mesa E agora você dá o ataque Batida A gente tem um prêmio Ele tem que comprar Três prêmios nesse turno Tá fácil É É esse que era o Tchan A gente tem um Gusma pra ganhar A gente tem o Silvale Que deixa com zero de custo Pra recuar Não, sim Tá Tá extremamente safe Acabou que Deu bom ainda Achei doido A gente não conseguiu usar Muito o Silvale Porque a gente não comprou Energia, meu Vocês acreditam No negócio desse? Porque se a gente Tivesse comprado energia A gente tinha ficado Só de Silvale Porque a gente fazia dois Silvales E ficava no loop Dois Silvales E um Zoroark E um Muck Ele fez a Lely Orgulhosa Ele quis jogar na cara E falar Se eu tivesse mais um turno Não ia mudar nada Ele vai nocautear ali o Um Zorua Um Grymer Sei lá É O Grymer E perder, né? Pra que bater esse ataque? É uma questão de honra É uma questão de honra Eu faria a mesma coisa Desculpa, tio Sam Você faria também? Eu sou muito O Grymer me atrapalhou, mano Eu sou revoltado Precisa Não, eu quero que você Reflita sobre se realmente Precisava, entendeu? Que é um gameplay Com acompanhamento terapêutico Entendeu? Eu tô passando no canal Do tio Sam Eu quero Eu quero ficar mais tempo aqui Eu vou dar um Grymer De Alolo ali, né? Se fosse eu agora Eu ficava mudando o dano De um lugar pro outro E nunca nocauteava o Grymer Até dá 14 minutos, né? Até dá 14 minutos Ali, ó Que ele tem aqui no momento Show Ó, morreu inclusive Ele mandou 10 de dano Pro Zoroark ativo Que beleza Ó, a gente tem que dar Gusma e nocautear atrás, tá? Que essa daí tem resistência Só pra lembrar Ah, entendi Ele forçou o erro, né? Não que forçou o erro Ele fez o que ele pôde Cara, a gente tem Pokémon básico No deck? É uma boa pergunta Eu acho que Tem um poderoso Rupa, rapaz Só pra falar pra ele Olha aqui como meu deck é foda Isso Gusma aí Não tem alguma preferência? Mr. Mine Mr. Mine Mr. Mine Porque ele deu trabalho também Entendi Tô vendo que é pessoal Ah, agora vimos uma roleta Finalmente O nosso amigo Kiss aí Demorou essa roleta Mas saiu Dá tempo de mais uma? Dá tempo de mais uma Mas a gente vai ter que perder Essa Na grande silva ali Olha aí Quem é o RMA? Quem é o RMA? Alex, você que joga muitas contas da Blizzard O que você acha da nova política E já jogar esse assunto aqui na mesa Que eu acho que muita gente Não tá sabendo disso Muita gente é de emprestar conta É de dividir contas Você sabe que é uma política Que a Blizzard, né? Ela impede totalmente, né? E você sabe que Quando a gente loga aqui No Pokémon que seja online A gente tá logando Na nossa conta da Pokémon, né? Lá tem o nosso ID Lá que tá os nossos CPs Lá que tá tudo Ah lá É lá Então A gente não pode estar dividindo contas O problema é que aqui não tem nada Nada oficial, né? Nós não estamos jogando Igual o Magic, por exemplo Arena Tem o Mythic Lá em Invitational, né? Se você ficar entre os oito melhores do mundo Você é chamado pra tal torneio Aqui não tem nada disso Aqui é só o For Fun Dividir a conta dentro do For Fun Eu não vejo problema nenhum Mas a lógica ela tá correta A gente tá dividindo uma Uma coisa que se acontecer algum problema, né? Se tivesse alguma denúncia Algum hack, algum trem Cairia pra cima da pessoa Que tá ali o nome dela, né? O que você acha desse trend Que eles estão querendo começar a brigar Sobre dividir contas? Eles estão com esse negócio aí De que Porque todos os outros já não aceitam, né? Aqui é o único que A Pokémon na verdade Não é que ela aceita ou não aceita Ela até hoje Fez vista grossa Ah, eu acho que Aí eu sou a favor De não dividir Não dividir, né? Porque assim Ajuda eles a lucrarem um pouco mais A galera vai ter que investir Só faz outra bolsa Não vou ficar com agonia Vamos dar reloginho Aí tá Tô de boa Vai, pode fazer Descarta a palpé de Ó É palpé de Ventilador Você não precisa de acerolas Nessa parcada O ventilador Achei que era importantinho aqui Pega um O Grimer O Grimer O Dito Pega o Dito É, ambos morrem, né? É Eu queria muito Um tipo nulo A verdade é essa Mas então Podíamos ter feito Um tipo nulo Poxa Ah, também Pode baixar Aí o Tapu Na dúvida Lilian Agora você escolhe Se você quer ligar Double ou não Para tentar colocar no tipo Dulo Eu quero Aí, ali Isso Lilian Só Lilian Quero demais Tipo nulo Nossa Tá aí já Eu iria Double no Dito E já era Tá bom então Vou deixar você fazer Double no Dito E já era Não Não, não é uma boa não O Zero Arco joga bem aqui O melhor Então finalizo Então apoia as loucuras Não Não Muito arriscado Sabe o que esse deck faz, mano? Ele recua A única coisa que esse deck faz é recuar Isso Porque esse deck ele Tem 15 gols Mano, o cara tem metade do deck na mão, cara Tem Tem Gostei aí, ó Precoce Tomara que caia no campo já Boa, garoto Já era Olha o Gus Aí como vem É, o Ludo, né? Os cara Os cara não perdoa mais hoje em dia Nem ligo Tô de boa Zorua Mas tem que matar, viu? Vou passar vergonha de não matar, não Ah, eu vou luz os dois aí É O cara tá sem energia Tá travado Bom, Tio Son Agora a gente tem várias opções de jogada O que você quer fazer? Eu quero matar Você quer matar? Tá, então faz troca, número 1 Não, não, não A play é ler ele pro jogo safe É ler ele, sei lá Pra bola de mim Achar um 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 negócio, sabe? Dar preocupação pra ele Faz a lei Ele traz um Grimer É isso Lulu pra alguma coisa E bola de ninho Então você vai fazer troca primeiro É que você sabe que se você fazer um Grimer Ele vai morrer, né? Eu faria Não, mas não tem problema Enquanto o Grimer tá morrendo Show de bola Então faz troca Na memória de água Tá, vai fazer... Tá, é tapou E aquela play sua mesmo Tá, mas qual que é a outra carta? A gente vai pegar A Lulu A gente vai pegar Grimer e Grimer E a acerola Não sei Pode ser Ah, eu queria usar tanto o Silvano Mas não vai precisar de novo Pego o Grimer E uma maca Ou uma acerola Na verdade eu não sei nem se é o Grimer, hein? Acho que é a bola de ninho É a bola de ninho, isso é verdade Bola de ninho Eu traria duas bolas de ninho então, não? Você quer o quê? A acerola vai ser muito play mesmo, né? Ah, a acerola Só tem uma no deck, hein? E a gente mandou o Palpete embora Pode ser a acerola Faz troca aí Descarta essa noturna Olha aí Que coisa boa Que coisa bonita Quebra o estádio dele Você quer quebrar? Pode quebrar Acho que não custa nada, né? Quebrar um estádiozinho Estrela Prisma Sempre dói aqui Descarta, descarta Pega a minha energia Pega Ah, não, não, não Descarta o Silvale Silvale, Silvale, Silvale A gente só vai conseguir fazer um Silvale se fizer Dá a batida É que a gente não sabe ainda se é picarão, né, cara? Se o cara fizer, faz muita falta, entendeu? Às vezes é um pouco Acho que o grande medo é isso, sabe, galera? Se souber que é um Jirashis aptos, ok Se não for É Mano, ele tem muita carta na mão O cara está com medo de dar Cintia Ele deve estar preso, né? Só que ele fica se debatendo Mas a gente não conseguiu encaixar uma vez o Silvale, mano Se bem que eu acho que esse deck nunca está preso, viu? Esse deck tem que comprar um prêmio por turno, né, velho? Ele só jogou um turno e comprou um prêmio Tá de boa, sabe? Não está preocupado com nada, não Agora essa pegou a energia Acho que ele vai Gusma no Gramer agora Ah, tem que ser Mas, pô, ele não vai ter estante Gusma, né, depois? Não, vai fartar E aí a gente vai conseguir colocar o Silvale E aí a gente tem depois também A gente tem A gente tem Maka, né, ainda Para deixar ele desesperado aí Ah, eu estou de boaça com essa troca aqui, viu? Faz, Cintia Direto? Você quer fazer o quê? Ah, eu colocaria energia noturna no Zoroark Faz Floresta e descarta Lilian É o que eu quero atacar de Silvale Entendi Eu estou fazendo tudo possível para atacar com ele Não pega energia, não pega Peguei Mas a gente vai dar Cintia, não vai? É que, na verdade, eu ia manter Não ia usar Cintia Agora pode ligar a energia no Zoroark, isso E dar a Cintia É porque, para mim, a gente estava na play da Cintia E eu falei, bom, é diferente aqui, né? Agora faz troca Ah, tá Vai no coisa Verdade Faz um tipo nulo e é isso aí, né? É Quer trocar o quê aqui? Então É que era para ter feito troca antes Mas beleza Pois é Troca Eu não trocaria nada aqui, Sapira Precisa de trocar sempre? Hã? Não, não precisa Pois é, eu acho que está muito safe aqui, não está não? Você quer fazer mais alguma coisa? O Zoroark é na mesa, então Então bate Eu acho que passar sem nenhuma troca Cara, três trocas sem usar nenhuma É um baita lua O cara vai falar assim Caramba, meu amigo Se eu não fizer um Marché desse turno Meu amigo, o cara com três trocas para fazer O cara não fez nenhuma Meu Deus É que era para ter feito troca no Zorua Troca de novo Evolui do troca Entendi E depois a comunicação Não, tudo bem Aí como quando na hora que você já fez troca e mandou Zorua Tipo Aí a gente ficou com Cartas ruins para trocar Não valeu mais a pena mesmo Olha o Minato aí Bom, o Minato não é possível, né velho? Que ele vai fazer a play Aquela play Aquela que a gente conhece Aquela Que ninguém nunca, jamais invocou Oitentão Faixa de escolha Mais três eletropoder Mais quatro eletropoder Essa é a play, hein Ele vai Gusma Ele vai matar o meu tipo nulo Não, o Gusma não vai Porque foi de Minato já, né Ah, foi de Minato Nossa, ele vai fazer A play dele é matar o Zoroark, na verdade Se tiver, né Mas aí ele precisa dos quatro eletropoder Dos quatro? Dos quatro Caramba Porque ele dá 200 Aí ele tem que pôr o quarto para dar 230 O Naruto liberou Três Caldas Opa Lele, né É, Zoroark, né Zoroark tem energia Então tá bom Queria Deixar a galera triste Não é possível Ninguém, jamais foi capaz de invocá-lo Faixa Ah, foi humilde, foi humilde E aí Agora você quer trocar infinito? Troca com ativo, isso Troca com comunicação Tá bom Vou Vou deixar o Zoroark jogar aí, ó Troca Descarta o... Ah, manda esse Monk embora A gente não vai fazer mais ele Mano, o cara com um Girashi tá jogando Tá vendo, galera? Você precisa só de um Girashi Não precisa de vários, não Troca Joga agora essa... As faixas da escolha Isso Se o Vale na mesa Caramba Olha o monstro como vem Nossa A Racerola aí Não, mas deixa eu pôr energia nele Pode colocar Coloquei, hein Ninguém vai me segurar A gente colocou errada também, né Mas beleza Não, 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 não Não na minha opinião A gente podia ter feito Viridian Pegada básica Ah, não, mas a Double é show's ass Porque tem... A gente tá com o contra-ataque na mão, né E a gente decide depois Tá, coloca a Zorua Tio, se o cara matar com o Tapu Koko GX Você vai ver E bate Bateu só Não, não vai matar com o Tapu Koko GX, não O Tapu Koko GX é amigo Tá na hora dele fazer esse Tapu Koko GX? Tá Tá na hora, tá na hora Mas deixa eu te falar Pra ele matar com o Tapu Koko GX, o Alex Não tem como não Não tem, hein Ele vai ter que... Falta muita coisa, viu Pra esse cara Sinceramente Nossa, é muita coisa, Alex Sem chance Não, eu não acredito Ele tem que mandar na pilha de descarte Tem que fazer um Tapu Koko Prisma Tem que achar a energia do turno Tem que achar esse negócio Cara, eu não acredito Mas Guzman? Não acredito Ele vai matar o Zoroark Ah não, aí Mata o Zoroark Aí mate o Zoroark Eu só tô triste que você Tirou aqui, né, o nosso rolê O nosso? Nossa faixa de escolha seria um... Tem uma no baralho Um baita dano aí contra o nosso amigo Vai tomar o combo Não vou tomar Impossível Olha aí Impossível, falta muita coisa pra ele Falta tudo Não vamos tomar o combo Vai não, pois é Não, ainda é Energia no Zap Seria energia no Zap Isso mesmo, tá certo Vamos perder o Zoroark? Não? Nossa, então vai matar ele Nossa, vai matar ele Que loucura 110 Vamos contando Nossa 140 170 Caramba Acabou Chega, Jéssica Nossa Nem ligo Nem ligo Obrigado pela Ceroark Ainda vamos Dá tempo aí? Não dá tempo Porque só tem uma Se ele usou agora já era Não, tinha duas Não, mas não faz sentido mais Não faz sentido mais Agora ele tem que matar ele E deixa o bichinho pro último, sabe? Porque as energias tão em campo Ele tá com o GX garantido, né? Pro nocaute Muito bom, hein, Alex? Muito bom, né? Quantos eletropoderes ele já usou? Três Três? Mas o GX mata, né? O que importa é só o GX Ele não tem Tá tudo em campo já Bom demais, né? É É bom Manda o Zoroark Manda o Tapu que tem zero de Retreat Depois a gente vê o que faz Você não achou top, não? Nossa, mano Cadê o Alalamuk? Tinha que ter um aqui demais Meu Deus Faz troca e descarta Troca e descarta o estádio Alex tem que ter feito o Munk Tem que fazer o Munk nessa partida Mas a gente tentou fazer Não deu A gente tentou pouco Troca Descarta a comunicação, né? Eu tô muito triste Porque a gente já perdeu, galera A gente tá perdendo tempo aqui Perdeu ainda não, tio-san Você acredita? Eu mataria um Giraxi Se você não quer perder Gasta um Guzman pra matar um Giraxi Pra ver se ele tem um real a menos De recurso Faz outra bola aí Descarta Ah, descarta Memória de luta E bola de ninho Pode ir Vai com fé Pega o Zoroark Pegou um Rupa É que o Zoroark A gente vai só comprar carta Mas eu queria muito Rupa também, mano Eu falo Precisa daquele negócio Envolver energia nesse baralho Baixa aí, ó Descarta uma Pô, por que a gente não bate o Silva nesse turno? Já perdemos, né? A gente já perdeu, né? É, já perdemos Vai, vai Pra tapar o Coco Então, faz troca Descarta É Tá Trai Troca Descarta a Lilian Uhum Isso, ó Faz Guzman lá na Aí, beleza É É que eu faria Eu faria o seguinte Pra ter menos chance de perder Eu recuaria Eu daria a Guzman Promovaria o Zoroark Isso Zoroark com Double Recuo Ah, sim Não, boa play E aí, você bateria com o Zoroark Com duas Duas noturnas? Isso Não, foi uma ótima play Foi uma ótima saída aqui E batida Não, ele vai ter que cavar aquele último eletropoder Mas fazer um monte de coisa com um girasho Achei que foi saudável Ah, então Se tiver, é mérito dele também Com a ciência Ó Ó, ó como vem Se não matar também é GG O pior que nem é GG O cara tem vários turnos ainda Se não matar É GG Porque a gente Faz acerola Promove o seu vale Liga a Double Recua E fica só com duas E nocaute Não é nocaute Não é nocaute Não, a gente tem No Coco GX não é nocaute Ah, no Coco não Ah, se ele não matar a gente ganha Se ele matar ele ganha Ele precisa da choice ou do eletropoder Agora Tá fácil, né Alex? Tá fácil, tá fácil Olha lá Olha o Caim na mesa Caim na mesa Ah Impossível, cara Quando o cara dá uma cintia dessa Eu já largo minha mão Já pego a filipeta assim do lado da mesa Peço caneta Opa 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 Ele já gastou recuo Não, não Foi habilidade do Coco Vê se acha aí Vamos lá Nossa, essa foi por pouco Vamos dar um sorrisinho Vamos dar um coração Vamos dar Aê Caramba, mano Isso foi aquela jogada Quer ver que ele vai bater? Não, ele tem as coisas na mão Ele tá assim Oh Tá dando troll na gente Quatro elevadas GG A gente só recua com o Silvalli e ganha Como que a gente ganha? Ah, o GX do Silvalli, sim Bom Dá uma cerola pra trollar Posso dar uma cerola pra trollar? É isso que eu ia pedir autorização aqui Pra mostrar que estávamos ultra safes É 50 vezes o número de bicho no cara, né? Né? Sim Rebelde A gente é rebelde sem causa Vai, Silvalli Auto in aí contra os elétricos Tudo O deck do André Zimmerman É isso aí Pô, esse deck é mó bom, mano Nem sei o que ia perder Volta amanhã Já era Não, a gente perdeu uma sim Não perdeu Eu não lembro qual Ah, mas perdemos aquela lá Porque nós jogamos com o Saga Ah, aquela que não veio nada, né? A gente perdeu em três turnos Sem comprar nada Aquela nem valeu Sim, mas o deck dele é bem legal Eu gostei bastante Então é isso aí Foi show de bola Pra não ficar extremamente longo aí, pessoal Já agradecer a todos vocês Pessoal Se você quer muito mais gameplay, cara Dá uma passada lá no canal do Alex Ele tá cobrindo várias gameplays Que tem aqui, às vezes Pra você pegar duas vezes Tem várias que não tem aqui, entendeu? Você consegue ir intercalando Que acabou de bater 9 mil inscritos, inclusive, né? Tá aí já rumo aos 10k Então o link do canal do Alex Vai tá aqui na descrição E é isso O Alex ainda Tá aí, né? Só fazendo o canal mesmo, né Alex? Eu não tenho mais nada pra divulgar, não Só sua festa de aniversário Vai ser ali na Ali Churrasco Só final do ano Mas passa lá, galera Dá uma força pra tentar bater os 10k O mais rápido possível Então beleza Essa marca aí de divisores de águas Será? Mas eu acho que é importante Não, moralmente é Moralmente eu acho que é importante É importante É, moralmente é importante Então tá bom Gente, muitíssimo obrigado Valeu aí também, André Se você quer ver o seu deck aqui Arrebentando tudo Quebrando a boca do balão aqui Se inscreva no canal E também participe do padrinho aí No plano da Luxury lá Além de ajudar a gente A trazer vídeos sempre aqui pra vocês A manter as contas do canal em dia Você ainda vai estar tendo mais gameplay aqui Que acaba que é o carro-chefe nosso aqui As coisas que vocês mais gostam de assistir Beleza? Então, tudo de bom pra vocês aí Alex, valeu demais, cara Pela participação e pela ajuda Tamo junto E é isso aí Brofish dos Brazzers Pra encerrar Falou É nóis Uh Tchau 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 Tchau, 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 tchau